Olá Limoeiro do Norte, região Jaguaripana Nós estamos ao vivo diretamente do bairro Antônio Olando O maior bairro da cidade de Limoeiro do Norte Eleições Municipais Política 2020 Estamos acompanhando aqui a primeira caminhada oficial Do candidato a prefeito pelo PLK e Pessoa E aí você pode ver, Gisleu, aí vocês podem ver, Pernalda Filma aí, Gisleu A gente está acompanhando aí, esse primeiro dia O início da campanha aí do 22, do K.E. Pessoa Nós vamos estar em vários lugares Nós vamos registrar vários candidatos E todos os candidatos a prefeito de Limoeiro do Norte Ali o candidato a prefeito do K.E. Pessoa O candidato a prefeito de aviso, Ney Wellington E aí os ativistas, o pessoal aí Os doidinhos da internet estouram Olá, Gisleu do Araújo Masinho Maia Eleições Municipais E aí a gente está aqui ao vivo levando para vocês Essa informação, né? A gente vai fazer uma matéria Sobre todos os comitês de Limoeiro do Norte Todos os candidatos a prefeito Vamos fazer também O acompanhamento dos candidatos De outros partidos Hoje a gente está acompanhando aqui O do K.E. Pessoa K.E. Pessoa Partido Liberal 22 Aqui diretamente do bairro Antônio, Holanda Da cidade alta em Limoeiro do Norte Nesse momento, Gisleu Ele está ali Passando de casa em casa Ele e o seu candidato a vice O Ney Wellington Conversando com o povo, né? Abraçando com o povo Abraçando o povo E a gente está aqui fazendo o registro Ao vivo, né? Aqui na companhia dos ativistas Ali o candidato a vice-prefeito O Ney Wellington Muitas pessoas acompanhando aí Esse início de campanha Né? Esse início de campanha É... Em Limoeiro do Norte Agora sim Um pontapé inicial Né? A campanha foi iniciada Pra vários candidatos a prefeitos E aqui estamos acompanhando A galera do K.E. Pessoa Né? É... Está... É verdade, Ney Não pode abraçar Mas está... É o abraço virtual Aquele abraço Aquele abraço virtual É... A vontade de abraçar, né? Aquele abraço carinhoso E aí sim E nós estamos fazendo o registro Vamos fazer também De outros candidatos, tá? Vamos fazer o registro também De outros candidatos Vamos tentar conversar aqui com ele Né, Gil Leudo? Tentar conversar aqui com o K.E. Pessoa Tá? Candidato da prefeito O K.E. Pessoa O Ney Wellington Também Ele vai parar ali, Gil Leudo E eu vou chamar ele aqui Pra dar É... Vamos lá, né? Pronto, vamos lá Candidato da prefeito K.E. Pessoa Conversando com o povo É... De casa em casa Aqui cumprimentando E a gente vai tentar Dar uma palavrinha Dar uma palavrinha Com ele A gente vai tentar Dar uma palavrinha Com ele, né, Gil Leudo? Pra que ele É... Fale aqui A respeito de seus projetos De suas ideias O K.E. é um Candidato jovem Mas E ele vai dizer aí Quais são realmente Os projetos Que ele tem pra cidade De Limoeiro do Norte Caso venha A ser eleito E a gente vai tentar Esse diálogo Não só com o K.E. Mas com outros Candidatos também Vamos acompanhar Os outros candidatos A prefeito de Limoeiro do Norte Trabalho imparcial Aqui dos Doidinhos da NET O Mazinho Maio Gil Leudo Araújo Diretamente do bairro Antônio Holanda Aqui na Cidade Alta Em Limoeiro do Norte Nossa querida Limoeiro do Norte Princesa do Vale Jaguaripano E meu amigo Djalma Muitas pessoas Apoiadores do K.E. Estão acompanhando E a gente está aqui ao vivo A gente vai tentar Conversar com ele Ele vem ali Gil Leudo A gente vai tentar Conversar com ele Tá Pedir aqui Opa Pedir aqui O secretário Ravena Ravena Aí a gente vai Agora realmente Dar uma palavrinha Com o K.E. Acredito que agora Vai dar certo Para que ele Para que ele fale um pouquinho Aqui dos seus projetos Na verdade Na verdade aqui O abraço É só Virtual Né Eu me surprecei aqui Na questão do abraço Mas o abraço é A vontade De conversar De chegar E de falar Né Não que ele esteja Abraçando aí As humanidades Mas Na verdade É que Essa é uma política Que vai ser bem diferente Né Gil Leudo Uma política Bem diferente Uma política Bem diferente Das outras Tá Pega aqui Diretamente De Limoeiro Do Norte Os dois De Danete O Mazinho Maia O Gil Leudo Araújo Acompanhando aqui O trabalho Do CAE Pessoa Candidata Prefeita De Limoeiro Do Norte Amanhã Estaremos em Vários eventos Políticos Também Né Vários Vários É Vários Encontros Políticos De outros Candidatos Também Para levar Até você Informações Para levar Até você Informações Sobre tudo O que acontece Na política Aqui em Limoeiro Do Norte Meu amigo Djalma Santos Freire Aquele abraço Djalma Beleza Meu querido Meu amigo Zandro Alô Zandro Alô galera De Limoeiro Do Norte Estamos acompanhando aqui O candidato A prefeito De Limoeiro Do Norte Em sua primeira Caminhada Oficial CAE Pessoa CAE Pessoa CAE Pessoa Aí o boi Hoje Vai direto Mas pra casa No meio Diretamente de Limoeiro Do Norte No bairro Antônio Holanda Acompanhando aqui Ao vivo A política De Limoeiro Do Norte Estaremos Em vários eventos Trabalho imparcial Aqui estamos mostrando Hoje o de CAE Mas vamos mostrar De outros candidatos Também Tá Pra que vocês Se mantenham informados A gente vai encerrar Por aqui Daqui a pouco A gente volta Com mais informações Dessa caminhada Aqui do CAE Pessoa